Nada é mais gratificante do que salvar vidas. Mas sem os profissionais da construção civil, eu não teria um hospital para operar. E eu não teria sala de aula para alfabetizar meus alunos. E eu não teria um lugar para fechar negócios e ajudar no crescimento do país. A música não teria um lugar para encantar plateias. E eu não teria onde surpreender com novos sabores. A importância dos profissionais da construção civil é indiscutível. A base para o crescimento do país está nas mãos deles. Com muito trabalho e dedicação, erguem hospitais, escolas, prédios empresariais, casas, bancos e tudo o que a sociedade precisa. Com a qualificação profissional certa, eles vão construir o futuro do Rio, do Brasil e deles mesmos. Venha fazer parte dessa história. Procure o Senai mais próximo. Sistema Virjão. Informa. Forma. Transforma.